Nós estamos fazendo uma performance, se a gente erra a letra e eu não tenho muita experiência, quando eu não tinha muita experiência, o que eu fazia? Eu estou aqui, errei. Aí vocês já vão ganhar que eu errei. Agora se eu estou aqui de repente fazendo aquele rap, só que agora eu perdi a palavra, às vezes não deu uma rolada e nós devemos continuar. Eu já me enganei antes, mas eu não vou mostrar. Quando o outro lado desculpe, parece legal. Sim, parece legal. Parece legal. E aí eu inventei um nome para isso, chama Teoria da Cueca na Praia. Chama essa técnica. E essa técnica vocês podem usar em tudo, quando vocês forem fazer a apresentação na faculdade, quando tiver um momento difícil que você tem que lidar com palavras ali e criar, né? Eu inventei o nome de Teoria da Cueca na Praia, que é o seguinte. Eu fui fazer um trabalho na pós, na pós-graduação, nesse trabalho de rap na escola, em Paraty. A gente fez todo o trabalho lá e na volta a gente parou na praia, só que eu não sabia, ninguém sabia, na verdade, que o ônibus ia parar na praia. E eu gosto de aproveitar a oportunidade, né? Tipo, estou aqui, eu estou aproveitando a oportunidade. E aí assim, parou o ônibus e eu falei, poxa, eu queria aproveitar a praia, só que eu não sabia que a gente ia parar aqui. Aí eu falei, poxa, e agora, né? Aí eu dei uma olhada, assim, na situação da minha cueca, né? Aí eu falei assim, poxa, uma cueca nova, né? Vamos dizer assim, tá ok. Falei, ah, eu vou, não vou perder a oportunidade. Aí o pessoal está de sunga na praia, fui de cueca. Aí eu estou lá, curtindo, né? Tal, a praia, né? E aí o monitor do grupo de pesquisa parou assim do meu lado. Eu sou o monitor e o kit sou eu. Parou assim. Você está de cueca? Aí eu, agora eu aqui, né? Do lado dele aqui. Olhei assim pra ele. Parece, né? Aí ele, aqui. Parece mesmo. E passou. Passou batido, tá ligado? Aí eu fiquei pensando, Poxa, às vezes a gente sabe que a gente errou. Mas a plateia não sabe. Se você sente que vai errar e já começa a ficar, a se irritar, Você vai errar mesmo, né? Você vai esquecer menos, você vai tropeçar mesmo. Parar no meio da rima. Agora, se você está focado em, Pô, isso aqui está da hora, estou curtindo o momento. Se eu errar, eu vou dar continuidade. Se eu errar, eu vou dar no meio. Don't get caught up, young love